Vamos precisar de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, uma colher de café de sal e 75 ml de água. Vamos colocar o sal. É bem prático, rápido e o menor fica uma delícia, super crocante. Vale muito mesmo a pena. É frito? É frito. Descansou a nossa massa, vamos precisar de um ralador de cenoura. Vamos tirar os pedaços, enrola para dentro e faz isso. É como se estivesse ralando a cenoura. Então, simplesmente isso, tá gente? Vamos levar para fritar. Eu vou fritar com a margarina, tá? Vocês podem estar usando o óleo, de tudo que vocês preferirem. O crocante por cima e por baixo fica macio, tá gente? Não fica duro não. Tá? Não? E aí E aí E aí